Gente, olha, uma cena chamou a atenção de quem passa ali pela Avenida Filinto Miller, bem perto ao Corpo de Bombeiros. Vários pontinhos pretos na rua e também na calçada é o tal do jambolão. Tem algumas árvores lá que estão carregadas e aí a calçada e a rua fica cheia da frutinha. Vamos ver? De longe já é possível ver que tem algo diferente na calçada e também na via. São centenas, ou melhor, milhares dessas frutinhas aí chamadas de jambolão caídas no chão. Neste trecho da Avenida Filinto Miller, próximo ao Corpo de Bombeiros, tem quase uma quadra ocupada com 11 árvores deste fruto no canteiro central. Aí não tem como passar por aqui e não notar estes pontinhos pretos espalhados pelo chão. De acordo com o Seu Suérez, que mora bem pertinho daqui, tem muita gente vindo e levando de monte dessa fruta pra casa. Vem pessoal com saco grande, tipo com coador, derrubando e levando pra fazer suco e pra comer que gosta. E de monte. De monte, de monte mesmo. E mesmo assim não dá conta, né? Tem muito que cair no chão. Não dá conta, é muito, é muito, é muito. Tem muita gente que nem conhece essa fruta direito, o jambolão, entendeu? Aí por isso que desperdiça. E ele tem razão, viu? Muita gente nunca nem ouviu falar no tal do jambolão. Você sabe o que são esses pontinhos pretos caídos no chão, hein? Não. Não faz ideia? Não. Já ouviu falar em jambolão? Não. Nunca ouviu falar em jambolão? Não. Tem quem conheça, mas nunca provou. Você conhece jambolão? Conheço. Já ouviu falar? Sim. Gosta? Nunca chupei. Sério? Nunca experimentou? Nunca. Bom, oportunidade agora, porque o pé tá carregado. Então, né? Esse aqui é caminho seu diário? É diário, todos os dias. Então, qualquer dia que tiver algum tempinho, pode parar aí pra experimentar. Então tá, qualquer dia eu pare e supe. Tem quem conheça, goste, mas a falta de tempo acaba impedindo que pare pra saborear o jambolão aqui, ó, de graça. Esse aqui é o seu caminho diário, né? Sim. E aí notou essa frutinha que caiu no chão? Sim, notei. Você conhece? Conheço. O quê? Jambolão. Ah, conhece mesmo. Você gosta? Gosto. Agora é o seguinte, em algum dia você já conseguiu parar aqui pra roubar um jambolãozinho no pé, não? Não. Não dá tempo? Não, eu sempre passo com pressa. Por outro lado, a dona Francisca, fã assumida de jambolão, sempre que pode, dá uma paradinha por aqui. Uma delícia, né? Eu fui criada chupando essas frutas, né? Agora é o seguinte, quando eu passo aqui de bicicleta, não dá vontade de dar uma parada pra subir na árvore aí? Para, dá pra pegar pros netos, né? Chupar. É que não vai dar agora porque eu tô com pressa, né? Mas a senhora chega a pegar pra levar pra cá? Chega, pega. Quando eu passo aqui eu pego, tem bastante eu pego. É mesmo? Sério? E ela deixa os dentes também, tudo roxo, né? É mesmo, é dona Francisca? É, bom tomar cuidado então, né?